As diligências começaram ainda na madrugada de terça-feira. Em uma parceria com a Polícia Civil de Campo Grande do Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil de Goiás desencadeou o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão em desfavor de Larissa Bento de Oliveira, que mora no setor Cidade Jardim. Segundo as investigações, ela suspeita de envolvimento direto em um crime de tentativa de homicídio, registrado no dia 25 de outubro em Campo Grande. Esta investigação está sendo desencadeada pela Delegacia da Mulher de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tendo em vista uma tentativa de execução que ocorreu lá no mês de outubro. A vítima recebeu seis, pelo menos seis disparos de arma de fogo e a investigação apontou que os possíveis autores seriam de Jatay. Então houve um compartilhamento de informações entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Polícia Civil de Goiás e hoje, numa ação conjunta entre os policiais civis, foi realizada uma diligência complexa que resultou na prisão de uma suspeita e na apreensão de um veículo que supostamente teria sido utilizado no momento do crime. Como o inquérito está correndo pela Delegacia da Mulher de Campo Grande, nós temos apenas a informação de que o crime poderia ter uma motivação passional. Entretanto, os detalhes da investigação nós ainda não temos. Imagens gravadas nas imediações da casa da vítima mostram o veículo com pelo menos três pessoas. Duas descem e outro fica no veículo. Até que alguns minutos depois, ambos voltam correndo e saem em alta velocidade. Segundo a polícia, o crime pode ter motivação passional, já que o atual marido da autora é o ex-marido da vítima. De acordo com a polícia, esse é o veículo utilizado no crime e que aparecem nas imagens divulgadas. A vítima, a Janaína de Souza Malaquias, foi avejada com pelo menos seis disparos de arma de fogo. O que a polícia quer saber agora é, de fato, o envolvimento da Larissa nesse crime. A princípio, o nosso direcionamento em relação ao Alex é verificar se ele teve participação como mandante ou não do fato, se a Larissa agiu por conta própria. Ao que tudo indica, a primeiro momento nas investigações apontam que a Larissa possa ter agido por conta própria. Porque no dia do fato, no dia que aconteceu a tentativa de homicídio, Alex se encontrava preso no presídio aqui em Jatai. Então não teria como ele ter a participação direta do fato. Sem dúvida, pelo fato dele ser ex-marido e antecedente a esse fato, existe uma ocorrência policial registrada lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que a Larissa teria brigado já em vez de fato, inclusive tentado, deu duas facadas nele, tentado matar ele também. Briga de violência doméstica. E a partir desse histórico, desse antecedente, a gente começou a verificar se ele poderia ter essa participação de tentar se vingar da Janaína, no caso, ou não. Ou se a Larissa, pelo fato de atualmente estar tendo um relacionamento com o Alex, tomou as dores e foi lá tentar tirar satisfação com a Janaína. Primeiro, nós partimos do princípio da visualização do carro, através da imagem do local que a gente tem, que vocês tiveram acesso. E nós começamos a verificar mídias, redes sociais, verificamos, fizemos cruzamento de informações, conversas através de Facebook, pelo próprio messenger do Facebook. E aí nós vimos que tinha uma discussão da Janaína com a Larissa, anterior a esse fato. Mas é uma discussão de uma provocando a outra e tudo mais. E a partir daí, começamos a verificar relacionamentos pessoais da Larissa. E, através de checagem, conseguimos identificar a qualificação completa da Larissa e verificamos que ela tem cadastrado em nome dela um veículo Ford Fiesta Rete com as mesmas características do modelo do carro que foi usado na prática do crime lá em Campo Grande. Aí, a partir daí, começamos a verificar relacionamentos pessoais, familiares e tudo mais. E veio o histórico deles. Aí que nós chegamos, viemos fazer o cumprimento do mandato de busca do veículo, cumprimento do mandato de prisão da Larissa. E busca nas residências, nos endereços que nós conseguimos levantar através das nossas investigações preliminares. Larissa agora está presa na Delegacia da Polícia Civil de Jataí, à disposição das autoridades. Esta investigação está sendo desencadeada pela Delegacia da Mulher de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tendo em vista uma tentativa de execução que ocorreu lá no mês de outubro. A vítima, ela recebeu seis, pelo menos seis disparos de arma de fogo e a investigação apontou que os possíveis autores seriam de Jataí. Então houve um compartilhamento de informações entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Polícia Civil de Goiás. E hoje, numa ação conjunta entre os policiais civis, foi realizada uma diligência complexa que resultou na prisão de uma suspeita e na apreensão de um veículo que supostamente teria sido utilizado no momento do crime. Como o inquérito está correndo pela Delegacia da Mulher de Campo Grande, nós temos apenas a informação de que o crime poderia ter uma motivação passional. Entretanto, os detalhes da investigação nós ainda não temos. As imagens apontam que houve pelo menos duas pessoas que praticaram diretamente os disparos e pelo menos mais uma pessoa no interior do veículo, dando cobertura e dirigindo o automóvel. Então, obviamente que tem pelo menos três pessoas sendo investigadas. Ela está sob custódia da Polícia Civil, está sendo interrogada neste momento e agora está pendente apenas a decisão se ela permanecerá na unidade prisional de Jataí ou será imediatamente recambiada para Campo Grande.